Outra vez a gente brigou Você jogou na cara que nada é meu O carro e o apartamento que pagou Pediu de volta até as coisas que me deu Mas sabe muito bem No seu dinheiro eu posso ficar sem Já vão avisar que a gente vai sair na mão Se você encostar na coletânea de modal Me deixa no meu canto, curtindo o meu momento de sofrimento Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento Coração partido, eu camuflando o sofrimento Eu vou bebendo, eu vou bebendo Me deixa no meu canto, curtindo o meu momento de sofrimento Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento Coração partido, eu camuflando o sofrimento Do seu dinheiro eu não dependo Outra vez a gente brigou, você jogou na cara que nada é meu O carro e o apartamento que pagou, pediu de volta até as coisas que me deu Mas sabe muito bem, no seu dinheiro eu posso ficar sem Já vão avisar que a gente vai sair na mão, se você encostar na coletânea de modal Me deixa no meu canto, curtindo o meu momento de sofrimento Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento Coração partido, eu camuflando o sofrimento Eu vou bebendo, eu vou bebendo Me deixa no meu canto, curtindo o meu momento de sofrimento Se tiver minhas pingas, meus modão, tudo eu aguento Coração partido, eu camuflando o sofrimento Do seu dinheiro eu não dependo